E aí galerinha, estamos na Omniverse, a lojinha queridinha do canal. Como vocês podem ver, a Omniverse é suplida de um monte de coisa legal e tem a vantagem da casa, que é a questão. Tem muito espaço aqui pra jogar o seu jogo de final de semana. Aí tipo, tem a galerinha que sempre não falha, que é a galerinha do Commander, que estão sempre aqui na casa. A gente tá hoje na prioridade de jogar um T2, mas olha a galerinha do Commander aqui, firme e forte. E aí galerinha, estamos na Omniverse, a lojinha queridinha do canal. Nós estamos com a simpatia do Luiz. Tem os salgados, que é a melhor parte do dia de jogar T2. Tem a galerinha do Bordes. A galerinha do Commander e a gente jogando T2, que nem os retardados. E a gente jogando T2, porque nós é legal. E é isso aí, gente. Muito do A Essence de jogar na Omniverse, é você vir pra sua diversão e se divertir com a galera. A melhor parte de jogar na Omniverse é a premiação. Galerinha, continuamos improvisando, porque o Wizards não mandou os cromos. Então tem alguns cromos antigos, como esse, como esse, alguns cromos mais recentes, como esse aqui. Esse também, esse também, esse também, esse de Baia Box e dois de Collector Booster, duas raras de Collector Booster. Beleza? Escolhendo primeiro o Renan, depois o Johnny, Antônio, Lucas e assim por diante. Valeu, não sei, não gosto muito de uma senhora. Não é melhor, mas... Para de falar, olha, se você não for usar nada, acho que você vai usar uma Blingade. É que eu sei quanto é essa porra do Blingade, João. Tá barato. Isso aqui você tá usando quase R$3, isso aqui eu nunca vi na minha vida, não sei se isso aqui é caro ou não. E aí de comandeiro? Nossa. Agora acho que eu não. É muito sastra, você tá ligado? Não, 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 não. Uma torre dele é cara. Já tem, assim, já pra mim que não teve. Jesus disse não. Quem? É necessário. Os magos precisam que a história é antes. Quarto, Lucas, se você quiser pegar, eu coloco mais dessas três. E se alguém quiser pegar o quarto colocado, quiser pegar o daqui. Quem é o Kiko? Eu sou o último, então eu tenho que esperar todo mundo. Mas eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa aqui, tá ligado? Esse que ele vai pegar? Não, não, isso aí é aquela que exila, tá ligado o cara, se não for, né? Exila sua mão e compra o mão do Daticarca. Essa carta é engraçadinha. Mas tá no deck de comando. Pegou. Desculpa. Daticar comando? É palco? Esse aqui é o cara da palco. Esse aqui é... Esse aqui é o pai. Isso aqui é o cara da hora, hein? Oi? Isso aqui não é o cara da hora. Eu sou o Ori. Eu quero pensar. Eu quero pensar. Eu tenho certeza que ele vai pensar. Só que eu quero pensar a gente na... Busca. E aí, o Esteu